A FIER. A FIER. Meu Deus, Ricardo, tende a me conhecer hoje. Ah, vai, sim. Estou ligando pra dizer que você é um merda, Ricardo. Entendeu? Eu não quero mais venha contigo. Quem tem que me ouvir agora é você, ok? Acabou! Acabou, Ricardo! Ouve você! Olha, eu fui hoje a ginecologista. Eu estou com infeição. É coisa séria. Isso deve ser coisas suas. Porque eu nunca antes tive alguma coisa dessas. Ah, você não reconhece? Pois, pois eu te digo que você saiu bem com quem falas. E isso você deve ser coisas suas amiguinhas. Aquelas suas duas amiguinhas aí. Você sabe muito bem. Ok. Olha, bota essa boca para fora. Ah, não vou falar dos meus amigos, ok? Porque dos meus amigos não deve ser não. Eu sempre me cuidei. Com o cara da academia, eu me cuidei. Com o Bernardo, eu me cuidei, ok? Com o cara que eu conheci na locadora, eu me cuidei. Com o vizinho do oitavo, eu me cuidei. Então, não venha com... Olha, oi Sam. Olho você. Olha, pode passar em casa para pegar suas coisas. A roupa, as fotos, anel noivado. Não quero nada. Pode pegar os seus presentes, tudo. Para mim deu, Ricardo. Ok? Ah, senhor Darlene. Como vai o senhor? Ah... Mais ou menos, mais ou menos. Nada a sério. Tudo o que eu disse foi uma bobagem. O Ricardo está? Ah, e quando é que ele volta? Amanhã? O que é que eu faço? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Senhor Darlene. O que é que o senhor vai fazer hoje à noite? Ah, tá bom. Ligo mais tarde. Ok. Tchau, tchau.